Olá, você já viram uma cavalgada? Cavalgada é um evento cultural que cavaleiros e amazonas passeiam a cavalo pela cidade ou por estradas rurais. Mas a cavalgada que vocês vão ver aqui é uma atividade de educação infantil incrível, realizada no Nordeste do Brasil e que serve como um belo exemplo para a gente recriar e reinventar as atividades para as crianças. Vamos ver? Vem, no céu, não deixo, não. Não deixo, não. Deixa de ser o aqueiro, ouve foal, ouve modão. Larga o meu chapéu, pra um agente. Vem, no céu, não deixo, não. Não deixo, não. Deixa de ser maqueiro, ouvir forró, ouvir modão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu, dá um agente, o céu não deixo não Não deixo não Larga o meu chapéu, dá um agente, o céu não deixo não